E aí galera, hoje a gente está indo aqui no Sururutio, né? Hoje a gente vai pescar no barquinho do Nano Com uma tarpa pequenininha do filho do Orlando, né? E é isso, disse que está dando muito siri E esse coisidão vai gerar, vai não Raul? Com certeza, bora lá Aí galerinha, a maré ainda está secando E a água está bem limpa, né? E isso aí é o principal Quando está limpo assim, dá bastante siri Deixa alguma coisa, até pitum Ou não meter esse coisido Vamos tirar a canola, Raul E aí A gente está rapido Uma piada boa, a tarrafinha do Tata Muito boa Olha aí, ó Vocês estão rindo da minha tarrafa? Olha aí, ó A galera está pegando o primeiro, né? Coisidão está garantindo até o pé aí, Raul Ó, veio outro Veio outro, Raul Gente, hoje eu estou com uma tarrafa Ela não é minha É uma tarrafa pequena A tarrafa aqui aí Feita de fábrica, né? Ela não abre Então está muito difícil a tarrafiar Vocês podem ver, ó Está vindo Vou botar aqui mesmo Deixa aqui Deixa aqui mesmo Que eu estou de bota Ela não... Pois é isso, gente A tarrafa, os pausinhos verem aí, ó A tarrafa fala Não abre Tem que jogar mais devagarzinho Que você, olha aí, ó Ela abre o tamanho de um aro de bicicleta Mas é isso Não vou reclamar porque está vindo De um em um Daqui a pouco tem dois Olha aí, gente Hoje eu estou com um pouco de dificuldade É porque é que nem eu falei A tarrafa, ela não quer abrir Mas Nós vamos insistir Não tem que... Não tem nada Vem um camarãozinho branco aqui, gente Hoje está brabo Qualquer coisa é bem-vindo E muito bem-vindo Mas vai dar certo É, ganhando três pituitos aí Um pacado aí É, não, Raul? É Aí Um camarãozinho sol, meu Deus Já interna Vou subir de novo Chega para lá 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 Tem que tirar a água de bota, gente Tem que tirar a água de bota, gente Olha o camarãozinho aqui Nada Nada Aí, gente Deixa o tamanho desse aqui Que vem Aí Vou botar aquela Deixa a presa dele aqui Aí Bota um cálcio bem aqui Hum, olha aí Aí, Raul Bota aí Segura aqui Segura aqui Ele está com as duas presas Segura aqui Ele está com as duas Só com uma Deixa eu pegar o bumbinho aqui Aí Está pegando aí Oxi Opa Aí Olha o que melhorou Aí galera Pituita Ai Mutuca Aí Olha aí Olha a manha Aqui mesmo, né? É Olha Está melhorando, gente Agora Bora Bota Um batalho de tempo, viu? E aí A gente vê que vai É grande Pelo menos uma acelizada vai para o ouro, ela enrola muito aí galera, o tamanho do broto Parece que morre minha mão Aí galera, já tomou ele A manha, ai Raul Tira o peito esse segredo Tira a pitanga, a gente acha que ela vai girar Tá bom Raul, tá bom Tira a pitanga, ai Raul, bota por aí Bota por aí Aí galera, tarrafiamos um monte, eu acho que eu dei umas de 300 a 400 tarrafiadas Mas deu para livrar né, pegou um siri, um camarãozinho, pegamos três camarão pitú Agora o Raul vai preparar o siri Eu vou tirar ali uns dois surus para nós fazermos um arroz no sururu massa para enterar a comida de hoje Não faz aqui né, vamos pra livrar Não faz aqui né, vamos pra livrar Não faz aqui né, vamos pra livrar Aí gente, pegamos vários siri, né, siri grande, pegamos três camarão pitô, ó, e agora vamos botar aqui pra cozinhar, o fogo já, o fogo não acendeu ainda, ó, deu isqueiro, isqueiro, isqueiro. Aqui, Zé Mãe, muita experiência, né. Aí gente, aqui, podem vir aqui o pitô, só estão cozinhando. A maré já tá enchendo, mas eu vou atrás ali de um sururu pra nós fazermos um sururu do arroz, pra enterar aí comigo. Não é muito, né, mas tô indo lá agora. Tchau. 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 Aleijarro. Já tá bonito. Olha, gente, ó. Pera aí, pra essa gente eu só senti o cheiro. Quer, só senti o cheiro e comer a farinha aqui. Pode gente, olha, esse prato lindo. peraí, botar os pitos aqui vai ficar mais bonito para vocês terem uma ideia do quanto é luxuoso esse canal olha isso coisa linda, agora em toca leão vamos agora vamos fazer o soriru aqui gente, aí bota o soriru o soriru não precisa de água não agora aquele mesmo sistema das forquilhas aquele mesmo sistema isso aqui melhora muito gente e se for botar a panela em cima de lenha ela fica descendo você bota o soriru não que vai no arroz sobra no arroz agora ajeita aqui sobra um pouco vai passar muito pra me tá água abrindo aí galera, olha olha o quanto tá bonito aí acho que não vou fazer com arroz se bastou ele abrir já vai tá no ponto não só cozinhar muito não e a brota no dentro tá bom né passam os peixe aí hoje eu não vou tirar o caldo né porque hoje é outro prato tem que servir o buraco vou usar aqui a frigideira pra derramar água agora eu vou tirar da casca né vou botar aqui aqui eu tenho que ser rápido a galerinha olha gente que é o soruru né já tirado da casca já a gente vai botar ele pra fritar pra poder fazer com o arroz como a gente tá com muita fome estamos aqui na expectativa do peixe que Raul tá assando acho que tá bom Raul acho que tá tá um pouco crumoso como disse mesmo deixa isso aqui pra assar mais um pouco agora pra abanar tira o peixe aí tira o peixe vai sair vai sair agora pra demorar muito não e aí Raul tá rapaz tá bom tá bom tá bom tá aqui no prato né galera está quente ai 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 e vê se aqui nós roubamos no caminho eu pensei que não saí era nada pode comer pode comer pode comer pode pode só um pé no silêncio cadê a banda vai comer eita bichadura a gente vai botar aquele óleozinho né tem que ser de leve não pode ser muito da cebola errou vou botar uma cebola pra dar aquele gostinho bom só dois pedaços dá né isso aqui ó isso aqui já vai guardar pro outro vídeo bora esperar ver cadê a colinha grande só um minuto só um minuto acaba naia gente que ruim e aí e aí e aí e aí e aí Esse aqui é o sururu né, já tirado da casca, cuidado que ele pipoca um pouco. Vamos botar para fritar, pipoca um pouco porque ele tem muita água. Ih, está batendo ali na terra. Ele está nervo, ele também. Vocês vão ver que é delícia, que delícia de café. Olha aí gente, a gente vai trocar de panela né, porque essa aqui é muito rasa. A gente vai botar nessa maior, para ficar melhor de mexer o arroz, porque está muito complicado aqui para nós. Segura aqui Raul. É o mesmo sistema, está meio sujo. Tem bagunço aqui o ferro. Bem assim, a gente vai pendurar ela. Vai encher de lenha. Agora sim, bota ali porque ele tem que ficar, ele tem que fritar. Vai encher de lenha. Daqui a gente vai encontrar. Vou pegar o arroz né. É, Raul vai ficar com ele, vai ficar com Raul Uma metidinha boa Botar água, botar água, botar água, Raul Tá bom, que é doido, é? Muito pode, chega o suro e não ficou saudinho, mano Tá bom, tá bom, vai secar, vai secar Segura aqui Olha aí pessoal, já é mais ou menos o que, acho que é mais de três horas Aqui a gente ainda tá preparando, ainda tá no preparo aqui o arroz de sururu Vocês podem ver Só pra expectativa A única coisa que nós temos no bucho é aquele peixe que nós comemos assado Ai, tá quase Tá mexido aqui pra vocês verem O arroz até que tá soltinho, não sei quando a água secar, mas Olha aí, ó Tá bonito, viu? Acho que é a primeira vez que não vai sobrar nada Acho que nem o caldo da panela Acabou? Acabou? Tá aí galera, agora sim Super quente, né? Tenho que mostrar pra galera antes Aí Queimou um pouquinho, mas quando o arroz queima assim, demais não vai ficar muito gostoso Então é isso Aí, é isso E aí, dá um fundo pra um de meio, ficar um de meio Meio de meio? Melhor Olha os platos aí, meu amigo Raul Olha gente, com muita emoção Muita espera Olha isso, meu irmão Agora tá muito, muito quente Comendo a frigideira aí? É, melhor Aqui As pessoas perguntam pra mim, né? Por que que eu faço essa divisão Sempre que não deixo as pessoas me tirarem Gente, é porque da última vez que deu brilho Pra tirar a última do Patrick, deu luta Aqui já foi duas colheres pra mim Duas pro Raul Duas pro Igor Meia colher pra mim Mas pra esse pregado deve tá bom, viu? Meia por Raul Olha aí Tu vai doido E meia porra O gato que é velho Não, é porque ele gostou E quando ele esfriava o arroz que ele todo Eu gosto E andando de desoira mesmo Meia colher pro Igor Sobre esse pregado aqui Daqui a pouco ele tá me gostando Olha aí galera Agora farinha a mão cheia pra mim Por Raul Por Igor Agora três dedos E farinha pra mim Por Raul Por isso por Igor Esse aqui que sobrou é pra depois não se matar Agora o pitudo Deu uma pacada, né? Eu quero esse aqui Que é o menor Esse aqui vai pro Raul Esse aqui pro Igor Agora a Siri Esse grandão aqui O Raul já me pediu, né? Vai pra ele Eu quero esse pequeno aqui Esse aqui vai pro Igor Agora camarão Dois pra cada Acabar vocês tiram dali Tá bom, tá ótimo Agora sim Bora experimentar Esse arroz tá tão cheiroso Tá bom Deixa eu ver aqui Gente Tá muito gostoso mesmo Agora sim Uma das melhores até hoje Um dos melhores Olha aí Olha como Como se ele tá gordo Tá ótimo Tá ótimo Olha aí Olha aí Olha aí Olha como ele tá É tudo A gente tem que tirar a casca dele, né? Com maior cuidado Com carinho, né? Olha aí Podem ver Vou deixar ele bem limpinho Olha isso Só por a carne Muito gostoso Olha aí Olha aí Galera Vocês podem ver aí Que o Se tiver grafista Ele come pouco Gente Hoje o arroz Eu trouxe Platicamente Meio quilo, né? Mas me arrependi Não tenho que trago mais Porque pense no arroz Que ficou bom Ficou não, arroz? Ficou Ficou Mas aí, galera Não vou deixar estragar não Olha Tem siri, ó Tem siri Tem camarão Pô, gente Muito obrigado Eu só tenho a agradecer A vocês Pelas visualizações, né? E De coração Aquele abraço Pra todos vocês E amanhã tem vídeo de novo, viu? Até a próxima Tchau 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 Tchau